Metade dos trabalhadores LGBTQIA+, relata casos de ansiedade e depressão no ambiente de trabalho. O Brasil é o quarto no ranking de ocorrências na América Latina. O levantamento analisou informações de mais de 35 mil funcionários ao redor do mundo, sendo 5 mil de cinco países da América Latina. A metade dos trabalhadores LGBTQIA+, apresenta quadros de ansiedade ou depressão. Nos países latinos, a Argentina é o que apresenta a maior incidência de casos, com cerca de 62%. Na sequência, aparecem Chile e Colômbia. O Brasil está na quarta posição, com 51%. E o México completa a lista. Existem alguns elementos dentro desse ambiente que podem contribuir para gerar ansiedade, para gerar algum tipo de depressão. E às vezes não é tanto explícito. Às vezes tratam-se de coisas pequenas, às vezes são microagressões no ambiente de trabalho que não estão bem preparados para aceitar a diversidade dentro do ambiente. A pesquisa apontou ainda que o número de funcionários LGBTQIA+, que apresenta quadros graves de ansiedade e depressão, é duas vezes maior do que o de funcionários heterossexuais. Aqui no Brasil, a incidência de diagnósticos fica em 19% para a comunidade LGBT, contra 9% para héteros. Define-se talvez a maior parte das políticas relacionadas àquilo que eu vou oferecer à população com base na população predominante, na população heterossexual. Até por uma questão relacionada a custos também. Quanto mais específico o meu programa, provavelmente mais custos isso tem para a organização também. Para melhorar o bem-estar da comunidade LGBTQIA+, no ambiente corporativo, é preciso inclusão. De acordo com a Organização Internacional do Trabalho, 87% das empresas brasileiras pretendem aumentar a diversidade no seu quadro de funcionários. Mas só 60% dizem ter políticas para dar acolhimento a essas pessoas. As empresas estão num movimento muito forte de provocar inclusão, mas isso depende muito da integração de todas as pessoas. Então os líderes, equipes, os colegas, os familiares precisam estar preparados para lidar com o que é diferente. E para isso ela precisa ter ações que promovam inclusões, o autodesenvolvimento, o autoconhecimento, a valorização do ser humano em qualquer condição. É o que faz esta empresa do ramo alimentício. A Direção de Recursos Humanos já promove palestras e campanhas informativas sobre diversidade e inclusão. E agora prepara um censo para conhecer melhor o quadro de funcionários. E a partir daí eu tenho condições de criar as nossas políticas, onde principalmente o pilar mais importante para nós é o respeito. Ações que fazem a diferença para a Quênia, uma mulher lésbica que ocupa um cargo de direção na empresa. O nosso ambiente de trabalho é a nossa segunda casa. Se eu não me sinto bem, eu não consigo desempenhar bem o meu papel. Então eu fico muito tranquila quando eu tenho um ambiente em que isso não é colocado em pauta, em xeque. E essa atmosfera proporciona para uma felicidade sim no trabalho. E as pessoas felizes, elas crescem mais, elas desempenham mais e todo mundo ganha.